Tchau, dá pra tia Juliana. Dá tchau pra tia Juliana. Tchau, tia Rebeca. Tchau. Tio Tales. Vovô. Patrícia. Vovô o quê? Patrícia. Vovô Patrícia. Vovô o quê? A vovó. A vovó vai trabalhar? Vem cá. Pedro. A vovó. A vovó. A vovó o quê? A vovó. Vai trabalhar? A vovó Francisco. O Gato tá te morder. Sai daí, sai. Toma, bombom. Zé. Vem aqui. Chirido. Acorda tua mãe, vai. Não. Coma. Não. Coma. Não. Coma. Não. Dá tchau pra tia. Dá tchau pra tia. Dá tchau pra tia Rebeca. Zé. Zé. Tchau. Tchau.